Olá, boa tarde. Presidente da República discursa agora a nação. Nas ruas, populares dizem esperar por um discurso que traga soluções urgentes para os problemas sociais. Os generais Dino e Copelipa entregam quase tudo ao Estado. O Nita nega que Adalberto Costa Jr. tenha testado positivo a Covid-19. O desenvolvimento é a seguir. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio. O presidente da República discursa agora a nação. Nas ruas, os populares dizem esperar por um discurso que traga soluções urgentes para os problemas socioeconômicos das famílias. O que eu quero que ele toque mais é no saneamento básico. Porque o saneamento básico no nosso país ainda é nota zero. Tem comunidades que ainda nem tem água, nem tem hospital. Eu quero que ele foque-se mais aí na educação e na saúde. Essa é a minha expectativa. Para o real estado da nação está péssimo, na minha opinião. Visto que os jovens estão fora dos empregos, o país não está tão bem conforme nós pensávamos. Essa nem a Angola que nós sempre sonhamos. Mas eu gostaria de saber quanto tempo leva para melhorar o que está mal. Que é uma coisa que não está a acontecer em prol do povo angolano. Quer dizer, os ricos continuam mais ricos, os pobres, cada vez mais pobres. E o povo está a sofrer em detenimento da situação toda. O que eu espero, acredito que a maioria da população angolana espera solução, soluções para os problemas que têm afligido os nossos dias. Todos nós queremos isso, queremos soluções. E o governo tem que dizer quanto tempo leva. São quatro anos de mandato. Já estamos no terceiro, daqui a pouco vai terminar. Já estamos no segundo, já e meio, daqui a pouco o terceiro, tem o 2022. Então tem que dizer quanto tempo leva para melhorar o que está mal. É esse que é o verdadeiro problema, não é? Quanto tempo leva para melhorar aquilo que está mal. E o povo está a sofrer. Por exemplo, a lata de leite está agora a 14 mil quanzas. Uma lata de leite, uma lata de leite nida. É um absurdo. Isso é um insulto à população. De recordar que durante o discurso sobre o Estado da Nação preferido no ano passado, o Presidente da República justificou a difícil condição socioeconômica das famílias com o impacto da Covid-19 na economia, bem como a queda no preço do petróleo no mercado internacional e o recuo da procura. Para mitigar o referido impacto na vida das famílias e nas despesas públicas, o Presidente reiterou a importância do alargamento da base tributária e anunciou a criação de programas como o PIM e o Prodese. Entretanto, para muitos, estes programas não surtiram o efeito desejado e que só o Estado tem beneficiado com o alargamento dos impostos e o aumento das taxas. Os generais Dino e Copelipe entregaram ontem quase todos os seus ativos ao Estado, escreve o portal Camunda News. Na matéria, o órgão começa por questionar se, desse modo, os generais estão perdoados, dado que o comunicado da PGR não diz sobre a condição jurídica dos generais visados. De acordo com a PGR, os generais entregaram ao Estado a totalidade das ações que detinham na empresa Biocom, no grupo Zara Comércio e a empresa Damer Gráficas. Os dois homens fortes do consulado de José Eduardo dos Santos entregaram igualmente a CIF Cement, a CIF Automóveis, a CIF Loenda Cervejas e a CIF Logística, incluindo todos os equipamentos, máquinas e móveis. Os representantes da empresa CIF fizeram também a transferência da titularidade para a esfera patrimonial do Estado à Centralidade Vida Pacífica, composta por 24 edifícios, 3 creches e, entre outros ativos, em Luanda. Também a centralidade do Quilamba, Capa Capa, com um total de 271 edifícios e 837 vivendas em diferentes níveis de construção e os edifícios CIF Luanda 1 e CIF Luanda 2, incluindo todos os seus equipamentos e móveis. A Unita, maior partido na oposição, nega em comunicado que seu presidente Adalberto Costa Júnior tenha testado positivo a Covid-19 e esclarece que o referido dirigente se encontra de boa saúde e a cumprir as suas agendas de trabalho. A informação que circula nas redes sociais, veiculada por pessoas mal intencionadas, dando conta que o líder da Unita estaria infectado pela Covid-19, é uma autêntica fake news, que tem como finalidade perturbar e abalar o estado anímico dos militantes simpatizantes, amigos da Unita e o povo angolano em geral, que depositam largas e justificadas esperanças em Adalberto Costa Júnior. Lê-se no documento pelo qual a Unita apela a todos a cumprirem com rigor as medidas recomendadas pela OMS. Foi então a nossa síntese informativa. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Não se esqueça que estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Boa tarde. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.